Hello kids, tudo bem? Vamos continuar nossa matéria de inglês, ok? Então, open your book on page 22, tá bem? Assim, logo acima na página 22, nós temos essa tabelinha aí, ó Look and read, observe o planejamento de Kendra, a mãe de Michael Ela anotou com que frequência comeu alguns alimentos nessa semana Então, nós temos aqui, ó, uma tabela, aqui tem os dias da semana Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Começou aqui na segunda, tá? A tabela dela E ela listou os alimentos, vegetables, fish, milk, fruit Então, ó, em verde está o que ela sempre come, always Puxa uma setinha e escreve, always Em amarelo, em yellow, está usually É o que ela come frequentemente, tá? Não come todos os dias, mas frequentemente ela come Sometimes, é o que ela come às vezes, tá? Sometimes é menos do que usually, ok? E never, em vermelho aqui, ready É nunca, tá bom? Então, vamos ver, ó Vegetables, ela come o quê? Always, usually, sometimes or never Always, very good Ela come sempre, todos os dias da semana O fish, ela come, ó, on Tuesdays and Fridays Então, ela come o quê? Duas vezes numa semana que tem sete dias Comer só duas vezes Sometimes, às vezes Milk, tudo em vermelho, ó Então, ela never, never drink milk Porque ela nunca bebe leite E por fim, fruit Fruit está em yellow E ela, ó, em sete dias Em cinco dias, ela come fruta Então, é mais do que às vezes, né? Frequentemente Então, ó, usually Tá? Usually Ok? Então, vocês têm que entender A diferença entre essas quatro palavrinhas, tá bom? Por isso que é importante anotar a tradução Porque a gente não pode confiar na nossa cabeça A gente esquece, tá bom? Principalmente, é uma língua que a gente não fala todo dia Frequentemente, a gente vai esquecer Se a gente não olhar, tá bom? Vamos lá Próximo exercício aí da página ainda How often do you eat? Com que frequência você ingere os seguintes alimentos? Fruit, vegetables, milk, soda Soda refrigerante em geral, tá? Pode ser qualquer um Quente, que é doce E fish Você vai usar essas quatro palavras Se você comer sempre algum desses alimentos Ingerir, você vai usar always Se você frequentemente come Não é todo dia Mas é muitas vezes na semana Durante a semana Usually Frequentemente Se às vezes você come Sometimes Se você nunca come Never Então, você vai usar uma dessas palavras Aqui, tá? Uma dessas quatro Em cada uma Você vai escolher uma dessas Pra completar a frase Tá legal? Atividade Bem simples, não é? Muito legal Eu gostei dessa atividade Próxima página Page 23 Complete the planner about your meals Complete o planejamento Com informações sobre suas refeições Breakfast Que refeição é essa? Meals Ó, mais uma palavrinha Pra circular e puxar aqui Uma setinha Refeições, ok? Meals Refeições Breakfast É uma refeição do dia, né? O café da manhã Então você vai listar Em inglês O que você come Costuma comer no café da manhã Tia, não sei escrever em inglês Gente, tá na hora De a gente começar a buscar As palavras que não estão no livro Porque senão A gente não vai expandir Nosso conhecimento, tá bom? Pode procurar no Google Tem Google Translator Aí você escreve em português Ele vai te dar em inglês E você anota aqui O que você come no café da manhã No seu lunch Lunch Não é lunch É almoço, tá? Isso aqui é uma palavrinha Que pega muita gente No seu almoço O que você costuma comer Você pode colocar Eu não lembra? Eu não lembro Eu não sei São várias coisas Eu conheço vocês Então vocês podem colocar O dessa semana O de hoje, por exemplo, tá? Você coloca Ou de ontem Se você está fazendo Essa atividade de manhã Pensa no que você comeu ontem No café da manhã No que você almoçou Mesmo que não tenha aprendido A palavra em inglês Busque e escreve aqui Eu vou ficar muito feliz Em ver que vocês estão se dedicando Dinner É o jantar Escreve o que você jantou Snacks São lanches, tá? Qualquer tipo de lanche Que você não come Nem assim No café da manhã Entre os intervalos Entre o almoço e o jantar O que você gosta de Tipo, beliscar Um biscoito Um cupcake Um chocolate, tá? Então você escreve aqui Ok? Tudo em inglês, hein, gente? E a última atividade Zara What do you usually have for breakfast? O que você costuma comer No café da manhã? I sometimes have chocolate milk Às vezes eu tomo leite com chocolate Né? O nosso Todd, Nescau I always eat some fruit Eu sempre como alguma fruta Usually apples or bananas Frequentemente são as maçãs ou bananas Tá? É o que ela costuma comer de fruta I never had bread Eu nunca como pão Gente, have it é comer? Não Mas é uma tradução pra essa frase É essa, tá bom? I never had heavy bread Vamos lá Então, aqui, ó Aqui a gente deveria perguntar um colega Certo? Mas a gente não tem colega por enquanto Daqui a pouco a gente tá junto de novo Você vai colocar o nome de alguém aqui Pode ser uma pessoa da sua casa, tá? Vai botar Mil O nome da refeição dele Tá? Você, por exemplo, bota aqui sua mãe Tá? Aí bota o nome da sua mãe Aí bota Café da manhã Tudo em inglês, tá? E aqui ao lado você coloca a comida O que ela comeu Food e a comida Se ela comeu pão Se ela comeu biscoito Se ela tomou leite Se ela tomou café Daí aqui Pergunta pro seu pai Ou pra sua avó Qualquer pessoa Bota o nome aqui Qual refeição? Ah, almoço Já que você já perguntou do café da mãe Dessa pessoa Pergunta do almoço dessa E aqui você escreve O que ela comeu no almoço Em inglês Próxima pessoa Que você pode perguntar Qualquer pessoa Que esteja aí na sua casa Que você tenha contato, tá? Ou que você possa ligar Escreve o nome Coloca a refeição Aqui pode ser jantar Dinner Porque você já perguntou aqui Café da manhã Almoço Então vamos perguntar pra alguém Sobre o jantar E anota aqui A comida que ela comeu No jantar Os alimentos que a pessoa ingeriu Tá? Tudo em inglês Meus amores Vamos começar A sair do book Do livro E pesquisar aí na internet Tá? Palavrinhas novas Tá bom? Fiquem com Deus Tá bom? See you soon Bye bye